Olá a todos que nos acompanham pelas redes sociais do Lance Seara. Estamos aqui no posto de saúde do bairro São João, onde foi inaugurada a farmácia básica neste bairro. Ao meu lado o prefeito Kiko. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Daiane. As duas, Daiane. Boa tarde, toda a população serenense. É uma grande satisfação estar no bairro São João, né? Não é só na inauguração de uma farmácia básica. É na inauguração de uma farmácia, porque não tem só produto básico, ou só remédios básicos. Hoje nós temos 314 medicamentos, temos ali também suplementos, temos fralda de vários tamanhos, para várias idades, inclusive para as idosas. Então, hoje é um momento importante para a Seara, onde a Seara só tinha uma farmácia. Em todos os postos de saúde, nós temos uma estrutura física muito boa, mas também temos somente o básico dos medicamentos. Então, resolvemos, aqui no bairro São João, atendendo São João, atendendo o bar industrial, atendendo Colinas e atendendo também Caraíba, uma farmácia completa, para que a gente possa atender a população e eles não se deslocarem até o centro. Porém, para isso acontecer, não é só investimento na farmácia. É um investimento que temos que fazer também, pessoal. E aí nós contratamos mais uma farmacêutica, que é obrigado a ter uma farmacêutica. Hoje nós temos duas farmacêuticas, nós temos praticamente 10 postos de saúde, e todos eles, graças a Deus, com a farmácia básica, o necessário. Mas o complemento, ou seja, os controlados, os remédios que tem que ter o farmacêutico presente, hoje está no São João e está no centro da cidade. Além de facilitar muito para o povo que mora aqui no bairro, temos que ressaltar que são mais de 300 tipos de medicamentos gratuitos para a comunidade, né? Exatamente, são 314 medicamentos, fora os suplementos, né? E a gente sabe que isso é muito importante para a população. Eu gostaria de dizer que não tivesse remédio, mas infelizmente tem. Mas hoje, o município de Ceará é um dos municípios que mais tornece remédios. Eu posso falar aqui de Santa Catarina, a população ceareense que está contemplada com esse momento tão importante para nós. Eu falo duas palavras, eu falo uma palavra e falo sempre uma frase. Isso eu falava quando eu assumi o terceiro mandato meu, como dois de vice e o do prefeito, agora como quinto mandato, eu falava o seguinte, a humanização e o bom atendimento. Depois nunca foi tão lógico a humanização com relação a dengue, com relação ao Covid. E aí o bom atendimento pelo que nós passamos, pela turbulência de perder vidas, de ter pessoas que tiveram um tratamento muito pesado, mas que hoje, graças ao bom Deus, hoje nós temos uma condição boa, estamos fornecendo medicamento. Desde aquela época até hoje, nós não baixamos o número de medicamentos, aumentamos para atender melhor a nossa comunidade de saúde. Até foi citado que durante a pandemia não faltou nenhum medicamento, e sim o município emprestou para as outras cidades, né? Algo que é bem importante também. Exatamente. Nós tivemos, quando começou a pandemia, o mundo inteiro não sabia o que estava acontecendo. Eu vejo, a minha filha morava na Irlanda e estava com Covid, que nós não sabíamos, e era o começo da Covid. E aí, que tipo de medicamento se toma? Aí começamos o Jackson, que é uma pessoa fantástica, a que nós vamos comprar. Nós adiantamos os medicamentos, se acertávamos, não acertávamos. Se acertávamos, iríamos errar. Dessa vez acertamos. Então, nós compramos uma quantidade grande de medicamentos. Na época, depois, não se conseguia medicamento, e a gente acabou emprestando. O pessoal depois devolveu. Isso foi bom, porque vários municípios trocaram esse tipo de medicamento para atender a melhor a população e salvar vidas. Isso foi bom. Tá certo. Fico, muito obrigada. Parabéns. E, senhoras e senhores, parabéns. A Secretaria de Saúde também, que está fazendo o seu trabalho aqui, que é muito importante. Agora, eu quero só dizer para vocês, para o Lanciara e para toda a população, que vocês viram a emoção. Não é das palavras do prefeito, não é das palavras do secretário, dos vereadores. O que vale é a emoção das pessoas. Vim depois agradecer esse momento que vai ser importante para a vida deles, para a vida dos seus filhos e dos seus netos. Que, provavelmente, isso não saia mais daqui. Que não se tire mais uma farmácia. Um dos maiores bais que nós temos em Senhora. Para mim, a emoção foi uma grande gratidão que eu recebi hoje. Desde o chegar do Acamento, me dar um bom dia, uma boa tarde, né? De estender a mão, para mim, foi importante. E para nós todos. E eu quero aqui render uma homenagem ao meu vice-prefeito, que não está aqui o Flávio Ragalim, e que está, infelizmente, fazendo o seu tratamento de câncer, mas que está muito bem e que vai passar por essa também e que não pode estar presente nesse momento tão importante na vida das pessoas do município de Senhora. Você aqui, muito obrigada. Eu que agradeço. Continue nos acompanhando pelas redes sociais do Anseara.